A série de televisão japonesa O Fantástico Jaspion é uma série do gênero Tokusatsu, produzida pela Toei & Company, e que pertence a uma franquia chamada Metal Heroes, e foi exibida originalmente entre 15 de março de 1985 e 24 de março de 1986, pela TV Asahi, totalizando 46 episódios. Sabe o ator que interpretou Jaspion, o Hikaru Kurosaki? Então, ele não vestiu armadura em nenhum dos 46 episódios. Os responsáveis por isso foram os dublês Takanori Shibahara, Kazuyoshi Yamada e Noriaki Kaneda. E este último nome que eu acabei de mencionar é do que se trata o vídeo de hoje, o dublê de Jaspion. Este é o canal E-Tokusatsu, e eu sou o Leandro Lourenço. Aqui eu falo a respeito das séries japonesas do gênero Tokusatsu, temas de abertura e encerramento cover das séries, sobre atores, personagens... Se você ainda não me segue nas redes sociais, links na descrição. Noriaki Kaneda foi um dos dublês responsáveis por vestir a armadura Metaltex nas cenas de combate contra os vilões. Sabe o robô do Jaspion? O Dailion? Desculpe decepcioná-lo, não me xingue. Mas assim, na verdade, o Dailion também é o Noriaki Kaneda. Além da série o Fantástico Jaspion, aqui no Brasil também foram exibidas outras séries, das quais Noriaki Kaneda também esteve presente como dublê. Day-Trick M2 Tiro-Choque! 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 Day-Tiro-Choque! 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 E na série Jiraiya, O Incrível Ninja, de 1988, o personagem protagonista Toha Yamagi, interpretado por Takumi Tsutsui, constantemente é obrigado a demonstrar suas habilidades de arte ninja, ensinadas pelo mestre Tetsuzan, em combates diante do inimigo Onini Dokusai. Você aí que assistiu a série Jiraiya, e ficava sempre observando ali o Dokusai lutando, era para o Noriaki Kaneda, que você estava olhando. Preste atenção Dokusai, com a fúria das pessoas que se foram por causa da sua ganância, vou exterminá-lo desse mundo! Então extermine se for capaz! Prepare-se Dokusai! Venha miserável! E uma cena que não necessita de dublê, é a cena que você vai protagonizar agora, se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like maroto, e receber as notificações sobre vídeos novos aqui no canal. E o Sr. Kaneda também deixou de lado a armadura, algumas ocasiões para atuar também de forma civil em algumas séries. Opa! Nossa, parece um dos grandes! Opa! Nossa Senhora! E quando o Sr. Kaneda atuou em Jaspion, estava com 24 anos de idade. Ele nasceu no dia 27 de setembro de 1960, no Japão, e hoje em dia ele se encontra com 61 anos de idade. É Tokusatsu, fique em paz e até mais! Valeu! Tchau!